Olá pessoal, vocês estão aqui no canal Playmove, aqui é a Nina. No vídeo de hoje, gente, eu vou trazer para vocês um vídeo diferente. Eu vou falar sobre taras que fantásticas, tá gente? Eu vou falar, tara é aquele desejo que você tem sexual. Parafilia é um distúrbio, uma necessidade que você tem de captar tal ato. E eu vou falar hoje sobre BDSM. E o que é BDSM? BD, bondagem disciplinar. E o que é a bondagem? A bondagem, velho, é o ato de você se amarrar, entendeu? Você se amarra na hora do ato sexual, aí você fica imobilizado. Disciplina o seu dominante, a pessoa que lhe amarrou, ela vai lhe disciplinar, um complementa o outro. Aí BDSM, bondagem disciplinar, sado, masoquista, submissão e dominante. Então, assim, aí nós vamos para a parte da, então, masoquista. Masoquista é aquela pessoa que gosta de sentir dor. Aquela pessoa gosta de apanhar, tá entendendo? Olha. Então, entendendo aí a lógica do BDSM, né? É um contexto meio, por conta do filme do 50 Tornos de Físio, né? Acho que você já deve ter ouvido falar através desse filme. Esse filme, velho, ele é uma... Como é que eu posso falar? Ele é bem... Remunerável, não é uma coisa bem ampla sobre o BDSM, né? Então, a gente já falou sobre o masoquismo, vamos falar sobre o sádico. Sádico é aquela pessoa que se sinta infligiador e machucar o outro. Aí, para você ter ideia, quando um masoquista que encontra o sádico, estava com eles se juntam, como se complementam. Eu não sei se vocês acharam, como é do albergue. Mas no albergue, lá, eles pagam para torturar uma pessoa. Só que lá, eles não vão lá e matam, não. Eles vão cortando, arrancando o cabelo. E por quê? Porque eles se assitam vendo aquilo, tá entendendo? É um prazer para eles. Muita gente está assistindo filmes de violência, porque tem esse lado oculto dentro do sádico. E é o lado do sádico. Então, é isso, gente. Aí, também, tem a parte da submissão. E o que é a submissão? A submissão é você fazer tudo para o seu dominante. Dominação e submissão. Se o seu... Tem no BDCM, tem gente que pratica defecação, urinar na cara. Então, o seu dominante, ele faz com a submissão, isso. Mas, assim, gente, isso é uma coisa que tem que ser consensual. Os dois têm que querer. Os dois têm que pensar, revisar, analisar tudo. E se for uma coisa que os dois queiram, por que não fazer? Agora, vamos deixar uma coisa bem clara. Não é porque as pessoas gostam do BDCM, que elas gostam de apanhar na cara. E fica no quarto. Está no quarto. Não precisa levar para o seu dia a dia, tá, gente? E, assim, o BDCM era uma coisa bem ampla. No BDCM, ele é uma parafilia. Então, no caso, ele não precisa instantaneamente ter o coito. O coito, gente, a penetração, a vagina, uma rola. Não precisa ter tudo isso, tá, gente? No masoquista, ele se excita só em fazer o outro sofrendo. Ele gosta só em ver o outro sofrendo. Em ver o outro sentindo dor. Está entendendo? Tem... É meio doido, né, gente? Isso, mas... Através de 50 tons de cinza, isso parou de ser um tabu. Antigamente, isso... O sadomasoquismo, ele vem da Grécia. Tem... A história é bem antiga. Foram através de dois duqueses, se eu não me engano. Foi através deles que surgiram esse ato de masoquismo. Aí, através de 50 tons de cinza, da E.L. James, né, que é a autora dos livros e do filme, através disso, isso parou de ser um tabu. Muita gente já fala muito claramente. Muita gente já se abre pra essa prática, né? Assim, eu posso dizer pra vocês que é uma prática muito boa, porque, pra quem não sabe, eu gosto. Eu sou um pouco mais ouquista nesse sentido. Eu gosto na hora lá do Bem Bom. Então, o vídeo de hoje já trouxe pra vocês um pouquinho do BDSM. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lenta lá, tá, gente, com o botãozinho de gostei. Se inscreve lá no canal, comenta, compartilha o vídeo. E se vocês têm alguma dúvida sobre o BDSM... Então, lembrando, gente, por favor, já ia esquecendo. Lembre de uma palavra-chave se vocês querem praticar o BDSM, tá, gente? Não adianta vocês falarem para, chega, não adianta, porque é pro dominante. Isso é uma forma de que você está gostando. Então, usa uma palavra-chave lá na hora que a gente estiver aqui na prática. E não leve isso como a Lei Maria da Penha, tá, gente? O BDSM é muito diferente de apanhar. Muita gente coloca na cabeça isso, tá? Mas é doido. Vocês gostam de sentir dor? Porque muita gente pensa assim, né? Ai, eu não gosto de sofrer. Eu não sou mazotista para eu gostar de sofrer. Mas o mazotista não só tem a ver com a dor física ou com a dor espiritual. Tem a ver com prazer. E você sentir prazer, você tirar o bom da dor. Tá entendendo? Você tirar aquele sentimento de bom na dor lá, na hora lá, né? Então, é isso. Use uma palavra-chave, né? E pratico com segurança, tá, gente? Espero que vocês não acharam do vídeo de hoje.